Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha da Leaf Anar aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a fazer o terceiro ritual né Então temos dois exércitos aqui pra terminar de matar, que não terminou Vamos já bater nesse dos elfos negros aqui, antes que eles façam um cerco na minha cidade de novo Eu fico a renda negativa, o outro só vou alcançar no próximo turno, mas... Tá, vamos só matar eles Pode executar Batedor Crass, ele observa e aguarda, sempre alerta e pronto para enfrentar o duque que invada sua terra natal Tá, então temos a intervenção dos elfos negros Pra vir pra cá Nos rituais aqui eu vou fazer o do carinha aqui do assassino de novo Vou mandar ele lá matar a Moraph pra mim Esse cara aqui ele tá aonde? É um pouco mais para baixo da Moraph Não, pode vir pra cá mesmo Tá, Leaf Anar subiu de level, tá no level 40 Último ponto de habilidade vai em... Ahn... Esse aqui é interessante Esse aqui seria muito interessante, mas não vai dar pra colocar Talvez um desses aqui de cima então A cidade tá corpo a corpo Reposição É mais 3% de reposição não seria ruim não, pode ser isso Não, mas na verdade... O que está rompido pode permanecer O que está rompido pode permanecer O que está rompido pode permanecer Mas... Tá em uma coisa inesperada Destruir esses zeros aqui Eu vou ali pegar aquela cidade Já que Tiranoque perdeu Tiranoque Não quer fazer confederação comigo Que a relação tá piorando Preconceio do soberano Na Gareth Ok Tá aqui em cima O Carion ainda tá reconstruindo a Gareth Vai demorar um pouquinho ainda Vamos só passar o tour Então hoje a gente vai falar sobre o reinado de Morvael De 1121 a 1503 IC O oitavo conselho escolheu Morvael de Virese Para suceder o assassinado Rei Fênix Ele era o alto mestre da história da Torre Branca Sob a Éfes Embora aprendido Morvael tinha pouca experiência real em política ou guerra Seu primeiro ato após sua curação Foi ordenar um ataque punitivo a Nagaroth Uma frota de Elfos foi despachada para o Norte Frio E foi massacrada pelos Elfos Negros Quando os poucos sobreviventes Seguraram a notícia da derrota de volta a Ultuan O pânico se espalhou entre os Elfos Nobres A última coisa que esperavam era a derrota Eles supunham que a ameaça de Nagaroth Estava praticamente extinta Mas agora parecia que os Elfos Negros Estavam meramente reconstruindo suas forças Tá bom que eles querem sair daqui Porque eu vou lá pegar a cidade deles Eu imagino agora que com o exército machucado A resolução automática não vai me sacanear né Missão emitida Conquiste ocupe o seguinte povoado Caco da Lua Tô indo pra lá mesmo Saudações Agora você que tem influência na corte da Fênix E até mesmo além Vamos nos concentrar e fortalecer o rei Finubar Para o próximo ritual A benção de Mafflan no Senhor das Profundezas e Deus do Oceano Considerar temporariamente ao nosso rei o poder de repartir o mar em dois Resolução automática Ainda assim ela tá meio preocupante Tô até com medo de resolver Beleza Agora com esse dinheiro que veio aí Melhor o outro porto Entra aqui em marcha Vamos descer até Hain Ponto de habilidade para o nosso nobre Coloca armadura Vou dizer o dano que ele toma Aqui não tem nenhum tesouro de caveirinha né Que dá 20 mil Na minha campanha do Borremond Eu consegui pegar todos os tesouros de caveira praticamente Aqui Não tem nenhum Só o naufrágio O resto de batalha Realmente nenhum Triste Eu só vou passar o turno mesmo até o Alifenar chegar aqui Tem que conseguir morar ali ainda em outras cidades Mas com o tempo a gente vai fazer isso Ao permitir que suas frotas e exércitos fossem atropeladas sobre Belkor Hadris e Aefes Os elfos de Ultuan permitiram que seus parentes escuros se aproximassem e talvez até superassem em força militar Uma poderosa armada de elfos negros agarrou a ilha devastada e navegou para Ultuan Eles retomaram a cidade amaldiçoada de Anlec e lançaram uma grande fortaleza nos escombros Rapidamente eles foram para o sul e foram parados apenas após uma luta desesperada ao redor do portão do Grifo Desesperado pelos soldados Morvile organizou o sistema de arrecadação de tropas que ainda existe em Ultuan hoje Isso exigia que todos os elfos passassem pelo menos uma parte do ano com parte de uma força militar e fornecessem roupas de guerra para si Assim foi a população empobrecida de Ultuan capaz de acampar poderosos exércitos de cidadãos soldados bem além daquilo de outra forma Poderia ter reunido Tem uma rebelião de uma esfera ali expulsando os skavens Que bom que não é na minha província, porque esses exércitos normalmente sempre nascem na minha província Quase pensando em mandar o Karion bater nesses skavens, já que está tendo rebelião Seria interessante Pegar essa província inteira aqui do Altar da Escuridão Eu vou terminar de mesmo de pegar a província aqui de Harganeth, né, que eu não terminei Quando sair esse bônus aqui de mais 6, ele vai ficar menos 7 Vai ser complicado Aqui vai ficar em 0, então de boa, aqui vai ficar 1 Porque tem a penalidade da espada de Gainer, então... E aqui falta morar em duas cidades, só que só dá para colocar nessa, não tem dinheiro Ah, meu querido, tem que chegar antes que a Moraph vai embora de novo Assim que terminar de melhorar nossos portos aqui vai dar uma galera bacana Quando a gente pegar a Rai então, que vai multiplicar a renda dos portos Aí vai ser sucesso total e absoluto Então se eu quisesse ali pegar a cidade deles, acho que eu devia ter que ter mais infantaria Vou pegar mais um Arqueiro, acho que é suficiente para bater neles Com as 2 de Gainer Vida em Terrenomado que eu tenho, os 2 senhores sendo extremamente fortes Na verdade, cancelo isso aqui HRAF, vou mostrar o negócio aqui para ganhar esse dinheiro, que eu quero muito Vamos falar agora sobre a escalação Morvael era uma alma sensível e altamente tensa, muitas vezes perturbada por terríveis pesadelos e sonhos Ele não se importava em mandar seus amigos e sujeitos para a morte, mas para preservar o reino Havia pouco mais que ele pudesse fazer Ele esvaziou os cofres do Trono Fênix para construir uma nova e poderosa frota Capaz de levar a guerra aos mares do norte e parar o fluxo de reforços de Nagaroth Ele foi forçado a usar os mestres espadachins de HOF e outros agentes para procurar os devotos do culto do prazer Que como antes, fornecia aos elfos negros uma rede de espiões influentes E foi sua tarefa desagradável assinar muitas mortes Garante que isso resultou Garante que isso resultou Muitas noites longas, Morvael pensava em sua torre E em pouco tempo estava de costas para o ombro e prematuramente velho pelo peso de sua coroa Os norte estão atacando até esses skis Algumas colônias litorâneas do Azur foram abandonadas e muitos daqueles colonos possuem habilidades navais que seriam úteis na guarda marinha da capital Realmente Redução da madaga Redução da madaga Redução da madaga O que é que você quer dizer a manutenção da cavalaria Carion, vou colocar para você aqui agora Magia, não Uma liderança Sua liderança já é alta Talvez o que reduz a manutenção Talvez o que reduz a manutenção aqui Que é esse aqui Tá, vamos pegar então a linha de visão da campanha Ele com um cara ardiloso da história dele Que eu ainda vou subir Se é que eu já não subi para o canal Seria interessante ele ter isso Provavelmente vocês ainda conseguem fugir né Se eu atacar vocês Então eu espero Chega um Skagrin aliado deles lá de cima não né Ele só é aliado de um clã de homensfera aí Que eu não sei onde está Então um porto já foi concluído Falta o outro Tem que começar a brigar com esses Norska logo também Mas acho que eu vou destruir a Moraf primeiro Porque A cidade antiga dá bastante dinheiro Ela tem uma província inteira Aí depois me preocupo com o Norska Porque não vai dar para ir lá agora O Clã Pest Será que ele já está pegando as províncias aqui de cima? Veio todo esse caminho lá da Lustre Lá de baixo Vou pegar a cidade aqui Se bem que no estilo feito Os Skagrin conseguem pegar a cidade E sentar perto delas Foi uma ruína né No entanto Não importava quão profundo o desespero de Morvael crescesse Nunca superava seu senso de dever Ele confiava cada vez mais em seus conselheiros mais próximos E extraia nova força de sua própria fé Para reabastecer sua própria frágil determinação Ih rapaz Menteus de Caledor sempre permaneceu seu confidente mais próximo E Morvael logo passou a confiar no conselho e amizade de seu general Tão certamente quanto dependia da sua liderança e habilidade em batalha Por mais de um século a guerra interminente brilhou As fratas de Ultuan percorriam os mares destruindo navios escravos dos Elvos Negros Ok, mais um porto terminado Tá, acho que se você vir andando você alcança no próximo turno Mas eu cheguei em Orgen só para ter certeza que você vai alcançar Eu ia pegar essa cidade até a vez de confederação Mas já que Norska fez esse favor para mim né Então o ritual vai acabar no próximo turno Estão sofrendo atenção por que? Estão sem cidade? É, então é hora de destruir a facção Escudo de escama de dragão Esse escudo embora desgastado é uma herança valiosa dos tempos em que dragões voavam livremente pelos céus Não destruiu a facção? Não destruiu a facção? Então tem outro exército perdido por aí Kaelra e Harcaldir já estão com muralha Na Garon onde eu falei que nem precisava construindo porque já está absurdamente forte Então esse dinheiro aqui vai para uma das cidades aqui mesmo Essa aqui ainda falta melhorar para nível 3 para construir muralha Aqui também Aqui já tem muralha Anhai ainda vai ter que construir também O restante eu diria que está tudo protegido A Harganeth já tem guarnição Nagarond já tem também É, sei lá Bom, vamos passar o turno de novo É, esses exercícios que eles tem aqui eu não vou conseguir brigar com o Karyon Só com a Lif'anar Então por enquanto a gente só vai ficar de alerta aqui na Garon onde mesmo Vocês decidirem atacar a gente tem que ficar de olho Ah, ainda tem que proteger também o templo de Kene e Historicore que não tem muralha Duas novas fortalezas foram construídas longe de Ultron para permitir que essas missões de longo alcance fossem realizadas Na ponta do continente negro a fortaleza da Aurora foi construída para reajustar as frotas E proteger as voltas comerciais para Katai Na ponta da Lústria a cidade do anoitecer foi concluída Como uma base a partir da qual as tropas elficas poderiam guardar as costas do sul da Lústria Por fim a guerra atingiu seu clímax Mentos de Caledor se tia o Anlec com um grande exército de elfos Morvael permaneceu no santuário de Azurian aguardando o resultado da batalha Toda noite ele era assaltado por sonhos cada vez mais terríveis Que alguns dizem terem enviados pelo Rei Bruxo para atormentá-lo Angamada Perdoa 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 O tempo está contra nós, há outros que performam seus próprios rituais de dominância sobre a Vortex A maior perda de relação com as outras facções Então com certeza no quarto aqui já vai vir muito mais exército de intervenção Está causado terremoto aqui na minha cidade Que ótimo, só que ela estava totalmente melhorada, nível 3 já Ah, vou ter que gastar esse dinheiro para fazer o que? Cadê a Morafe? Ixi, está longe pra caramba, no mar ainda parece Por licença Norska, mas essa cidade não pertence a você Não precisa lutar Inmigo morto em batalha, província garantida A sua nome leva um pouco de honra Coloca esse aqui que dá armadura Tá, Hain está nível 1 E vai aumentar mais um porcento quando a gente melhorar ela aqui Vamos melhorar a cidade então, com o dinheiro aí A renda até subiu um pouquinho já com essa porcentagem aí O único problema é que ela aumenta a renda gerada por portos por toda a região, né? Só que... Toda a região, acho que é toda a província que era para estar aqui, mas... O Mike só tem um porto, então não dá tanto dinheiro Mas quando você pega uma Colônia Elvica em um lugar que só tem... Porto é extremamente bom Mas pelo menos tem esse aumento de porcentagem em todas as outras cidades Vamos ver se eu junto esse dinheiro para construir aqui a guarnição Decreto aqui... Vamos colocar... Renda de comércio para toda facção, interessante Acho que eu vou com esse Acho que outro lugar que eu posso colocar esse, já que aqui vai nascer exército de qualquer jeito É... aqui também Também está em 20% Na garonde aqui... É interessante deixar esse aqui reduz o movimento Porque eles podem fazer esse caminho aqui Nessa área aqui também Nessa aqui também, que é a parte mais vasta da minha província Mas o restante, dá para deixar esse aumento de renda aí A cada dia que se passava, ele se tornava cada vez mais desesperado e sem esperança Enquanto os mensageiros lhe traziam relatórios que faziam grande parte das baixas do exército E poucas de suas chances de vitória No entanto, apesar dos medos de Morvael, as forças de Ultum acabaram se mostrando vitoriosas Infelizmente, os elfos negros ainda teriam que suportar mais duas tragédias em face do triunfo No último dia em que Anlec caiu Mentos foi morto enquanto liderava o ataque Seu grande dragão, preso da noite, enlouqueceu de raiva e pesar Matando muitos elfos negros e seus escravos monstruosos A fístula da espada A espada está minando seu livre-arbítrio? A força que você possui é absoluta e se compara dos deuses Mas seu ânimo está sempre soturno Os aliados perdem confiança e os seguidores planejam regicídio O seu reino é feito de terras mortas e um povo que repudia o próprio soberano Você é capaz de desistir desse poder para governar o mundo? Com certeza né velho? Só que a gente vai perder mais manutenção, mais relação, mais ordem pública Ai minha renda Agora acho que é o level máximo da espada O portador da espada de Kane é o guerreiro supremo e que ninguém ousa desafiar Seja aliado ao inimigo, ajoelhem-se Tá, agora tem mais um ritual para fazer aqui Por enquanto a gente tem um bônus de mais 4 de ordem pública Mas estamos perdendo menos 8 para a espada É, aqui está pesando um pouco Melhor aqui, Kaelra Alifanar entra em marcha e vamos vindo para cá Ixi, só foi colocar ela em marcha ali da cidade que ainda ficou 64 Preciso me expandir bastante para recuperar esse dinheiro aí Que a espada de Kane está tirando de mim Mas é o último estágio dela, então sem problema, não vai aumentar mais que isso A renda acho que era para estar uns 3 mil Se não estivesse aumentando aqui a manutenção É, se eu tirar esse cara aqui de Nagarond a renda vai ficar negativa Quer ver? É, menos 300 Então por enquanto vai ter que ficar aí Talvez eu mande ele aqui depois para colonizar essa plancha das aranhas aqui Eu sei que tem bastante guerra para fazer com o Norsk lá em cima também Só que com aquele exército lá eu não vou conseguir fazer nada Talvez teria sido mais fácil descer aqui com o Kaelon para pegar as previsões do culto do prazer E subir com a Alifanar do que pegar ele aqui e depois mandar para cima Mas vamos destruir a Morath Depois a gente pensa em Norsk As notícias da morte de Manfils finalmente destruíram a determinação de Morvael Cansado até a morte e indiferente e deprimido O rei Fênix abiticou a entrar na chama sagrada de Azúria Nenhum quadro imortal poderia suportar duas vezes esse julgamento Da meia-noite até meio-dia do dia seguinte O corpo de Morvael queimava na pira sagrada quando o sol chegou ao seu ápice Agora vamos falar sobre o reinado de Bel Hathor de 1503 a 2163 Assim que passar o torneio que eu acho que já está no final Do jeito que passa rápido isso aqui não dá para demorar muito Apareceu um transgressor estrangeiro Provavelmente o clube do prazer vai fazer um ritual E olha onde que nasceu Quando é o meu ritual eu não nasço assim na província dos outros Maldição da espada de Keane A escuridão dominou sua alma Só a morte é capaz de libertar você A espada de Keane possuiu por tempo demais Efeito da hora de liderança menos 5 Ordem pública menos 2 Atributo causa medo de lutar contra elvos nobres e elvos da floresta Muito bom Dissidência interna Uma rede de vacabundos desocupados está semeando a discórdia pelas suas províncias Se prejudicando a ordem pública Procure formas de resolver isso antes que estoure uma rebelião completa Ah, mas está ótimo Agora estou com o que? Com menos 11 de evento? Está ótimo a minha situação de ordem pública Não estou vendo problema nenhum com isso Vou começar pelo caco da lua aqui Espera aí, na real Se eu dar um passinho para cá Já vai ficar despreendendo a atenção Então vem para cá direto mesmo É a Amorafia aqui? Não Cadê ela, Avalor? Tá Ela está subindo aqui aparentemente É ela aqui Você não tem fundos para realizar essa ação Precisa de mil, velho Socorro, eu preciso de dinheiro Avalor está recuperando o território aqui, hein? Estava apanhando para caramba, né? A Tiranóki Cadê você? Vai ser gostado de mim Avalor está recuperando o território aqui, hein? Estava apanhando para caramba, né? Agora A Tiranóki Cadê você? Vai ser gostado de mim A Tiranóki É a Amorafia Tem Beleza, agora a gente ganhou aqui taxa de pesquisa e mais relação diplomática com os elfos nobres E uma graninha considerável aí para a gente Ahn... com esse dinheiro vamos melhorar essa cidade aqui É... aqui na província do Templo de Kane melhora a muralha Elas foram os dinheiros que eu acabei de ganhar Tão rápido quanto veio Comércio Estamos ganhando 2.525 agora Deve estar dando uns 250 a mais então dos dois rituais lá Dois decretos Vai pedir paz? Lógico, eu vou aceitar, né? O nono concílio terminou em impasse Um empate entre a facção que queria um rei guerreiro e aqueles que preferiam um pacificador No final o compromisso foi alcançado a Bel Hathor Um príncipe mago de Safri foi escolhido e coroado Bel Hathor parecia uma escolha pouco auspiciosa Como a maioria dos príncipes saprianos Ele era uma espécie de excêntrico Muitos dos outros príncipes viram no facilmente Manipulável em relação aos fins da sua facção Eles estavam errados Bel Hathor revelou ser super surpreendentemente de grande força de vontade Através de sua personalidade Ele conseguiu dominar grande parte das lutas internas Que haviam atormentado a corte do rei fênix Desde o tempo de AFs Tá, só um desgastinho, não vai afetar você não Só vem aqui e acaba com essa cidade aqui pra cancelar o ritual deles Não tem peraço Para a lã do sol Não se joga bem O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo Beleza, peguei um caco da lua, que era a missão Ahn... Por enquanto pode deixar esse aqui Tira isso daqui Ahnheim, peraí que já vou botar a guarnição pra vocês Deixa eu melhorar essa aqui primeiro Nobre aqui, subiu de nível Armadura de novo pra ele É, aqui já tá limpo Já não tem scaven, nem nada HNF ali A corrupção está absurdamente alta Vamos pra lá pra ver se eu consigo colonizar o resto da província Que são quatro cidades Pra ganhar mais dinheiro Pra ganhar mais dinheiro É, acho que todos os ordem públicos agora tá baixa, né? E a que tá mais baixa é essa estrada dos cranes aqui, de Haganeth Haganeth e Hagreff As duas estão complicadas E aqui tá com o negócio de ordem pública ainda É que eu preciso construir o negócio aqui da ordem pública Que eu preciso melhorar a cidade logo Difícil Por enquanto, já que agora eu não tô precisando de você, Matheus Eu vou tirar você daqui e depois você volta Só pra aumentar um pouco minha renda aí E ajudar a construir minhas paradas Assim que eu pegar a cidade antiga Vai ter uma construção parecida com a de Hagreff Que dá bastante dinheiro, aí fica tranquilo Ele recusou todas as tentativas de forçá-lo a ordenar uma invasão de Nagaroff Ele sabia que embora Ultuan provavelmente pudesse ganhar tal guerra, o custo seria muito alto Mesmo os números declinaram tanto que muitas cidades estavam meio vazias e muitas das terras abandonadas Ele não está preparado para jogar o futuro da raça élfica contra as possibilidades de vingança Os nórdicos não eram os únicos homens a desafiar as rotas marítimas para Ultuan Cada vez mais, outros poderes navais e particularmente o Império e a Bretônia Também enviavam navios para o oeste sobre o oceano Procurando Ultuan e as lendárias cidades douradas da Lustria Alguns dos marinheiros determinados Eventualmente, alguns dos seus navios encontraram uma rota para Ultuan Eu já alcancei a cidade antiga? Não E eles estão recrutando A Moraph provavelmente está subindo com o deserto dela Vamos vir até a metade aqui então Como assim, velho? 51% o jogo? Wtf... Tá bom, né? Passar no próximo turno pra dar pra melhorar o negócio Melhor esse aqui Você entra aqui em Harganeth Se parar de cobrar renda aqui não vai ajudar muito, só vai atrasar o inevitável Se eu conseguir até aqui, pelo menos eu consigo ajudar um pouco na ordem pública Por enquanto eu vou deixar esse aqui então Dois de ordem pública Só pra ajudar a estabilizar É, eu perco bastante de renda se eu parar de pedir aqui então Não dá muito certo Só quando eu estiver chegando perto lá do ponto crítico a gente faz isso O Rei Fênix emitiu um decreto proibindo o uso de pôr os pés em solo élfico Concordou, no entanto, em deixar que Finobar, o príncipe de Etane Embarcasse com eles para aprender mais sobre esses reinos emergentes Agora a ascensão da humanidade Finobar partiu para Anguilien, em Bretônia E lá passou 50 anos vagando pelo continente Por causa da antiga disputa com os anões Fazia muito tempo que qualquer elfo nobre tinha pisado nas costas do continente oriental Ele ficou imediatamente impressionado e chocado com o que viu Os reinos eram infinitos, cheios e populosos A gente já está chegando no final aqui do turno Ok, agora eles tem um exército levemente grande aqui para a gente brigar Obviamente que eu poderia esperar as forças do caos atacarem para minha cidade né Mas a gente não vai fazer isso É só uma torre, acho que é mais que o suficiente Talvez eles vão querer brigar em campo aberto Vamos aguardar Isso não é meio burrice, mas talvez eles queiram 1.350, falta 40 para colonizar aqui Os afogados Eu provavelmente não vou descer tudo isso, então... Eu provavelmente não vou descer tudo isso, então... Por que eu devo descer você hoje? Eu acho que não Claro que não Claro que não A cor comercial a gente não nega Tá, vamos passar o turno de novo aqui para terminar de construir essa torre Talvez o Morafim nos ataque Não Vamos lá Além disso Fino Barsta era fascinado pela vitalidade crua e cultura exuberante dos humanos Sua energia e ganância Sua energia e ganância Ele rapidamente decidiu que seria melhor para os elfos Terem essas pessoas como aliados em vez de inimigos Tecnologia pesquisada Tecnologia pesquisada Aqui E aqui Os outros Os outros aqui Vai descer aqui Ahn Aqui Os alirianos Podem ficar aqui na frente também Os talons Talvez eu ponha vocês no muro também Se são de infantaria Beleza A torre vem para cá Vocês vêm para cá A Lifanar vem para cá Aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Todos vocês podem atirar Vem um pouco mais para frente para atirar flecha na galera Todos vocês aqui tirando a maga Vem para cá E esse aqui é a 2 alirianos Pode começar a atirar aqui nos Corsairs deles Bom Primeira coisa aqui É dar uma resistência projétil para a galera que vai começar a tomar flechada né Acho que vai ser mais os arqueiros aqui que estão avançando É 58% de resistência está com essa distância Vamos ver se resolve Pelo menos uma ajudinha Já dá Uma espada de Kane Seria interessante usar os cristais negros mas eu vou usar aqui no portão FPS vai embora quando você usa o salve bichinho aqui E o surto psicótico aqui em umas pessoas E o surto psicótico aqui em umas pessoas Isso ali foi um arma não é para você correr Atirem todo mundo que está aqui nessa torre desse lado Para fazer com que eles percam Com o interior dela Com o interior dela Quase correndo os dois grupos Quando essa torre parar de atirar Está ótimo Dá uma cura aqui na galera Estão mirando as minhas irmã Javelorn Não é para menos né Que ali Eles esta Eles estãooreanando as setas lá no fundo Tudo vai ser feito O sol ATIRANDO neste cristais negros que estão lá dentro! Arqueiros vêm pra cá agora desse lado, irmãs de Avelorn e acho que vocês também podem passar aqui correndo Precisa atirar na galera do outro lado Ali, Fenor, tá subindo a escada aí, não, sobe agora Vai demorar um pouco pra gente poder usar a nossa espada de Kayn de novo Quem tá aqui ainda velho, tira essa galera que tá com essa toy aqui Batalha em campo aberto com esse tanto de arqueiro que a gente tem é uma maravilha, agora... Em cidade, é triste Tá, vem atacar aqui Quem já põe muitos? Guerre das sombras aqui E esses, recua Vamos empilhar essa bruxa da morte aqui É, complicou um pouquinho né, porque já tá vindo gente aqui Uma flecha de todo mundo nesse cara aqui Uma flecha de todo mundo nesse cara aqui É que eu não posso usar ela aqui na muralha né Mas vou usar ela na lança setas Se eu conseguir, não tem alcance Uma flecha de todo mundo nesse cara aqui É uma bruxa da morte no altar aqui Provavelmente é o do exército que tá integrado junto né Todos os arqueiros se posicionam aí na muralha pra gente acertar a galera Não tem um lance pavoroso aqui ainda Vamos fugir do alcance dessa torre aqui no cantinho aqui ó Haja herói nessa guarniçaca aí O Adiphanar desceu, eu nunca me lembro de ter pedido pra ele descer Agora você tá brigando com a bruxa da morte que tá lá em cima Acho que a bruxa da morte deles morreu Vamos ajudar aqui a pegar o resto da muralha agora Então vocês aqui também podem já subir aqui De preferência pela torre parece mais rápido A galera tá querendo voltar aqui então vamos fazer com que eles não voltem Se voltar tá uma espada de queim Simples assim Eles conquistaram a torre de volta aqui, que ótimo Talvez eu perca o meu regimento renomado né Vamos enfrentando 1.600 elf negros É que a gente não tem também da guarda marinha né Então como é um exército praticamente só de arqueiros É bem difícil a gente vai de... Nas cidades Mas de boa Não perdendo muitas unidades por completo Tá tranquilo Então vamos ver a frente pra eles lá Vamos ver a frente pra eles lá A galera não desiste ali Tira naquela bruxa da morte ali com seu arco Tira naquela bruxa da morte ali com seu arco Um assassino calífula Canita 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 Tô com a minha calida na cabeça Só preciso dar uns dois tapas com a espada de quente pra você matar ele Eu falei literalmente Nossa Foi realmente dois tapas Eu não achei que ia ser dois tapas Eu não achei que ia ser dois tapas A gente não olhou a carro arrem estilosa dela aqui né Claro que tá bonito Pode tirar na bruxa da morte ali Pode até ser o clone aqui esse Flash na bruxa da morte Quase morreu Bom se meu clone dá 25% do dano ainda tem muita coisa 247 Vou botar só o senhor deles agora Ainda vou ter que enfrentar o exército da Morath Não sei se a gente vai ter força pra isso Espero que sim Vamos só acelerar porque não vai fazer nada Beleza História acirrada Ok Vamos ocupar a cidade antiga Pedra da Alvorada Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Cercador confiante Vamos tomá-las debaixo da terra Não se preocupe tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Ok Matamos uma galera de agentes deles Da cidade antiga Isso aqui que dá dinheiro As câmaras de Kintex Que ela reduz a penalidade por presença ou falta de corrupção em 60% E aumenta a renda gerada em 80% para todas as regiões da província O que dá um belo dinheiro pra gente Já põe guarnição aí Deixa o negócio de ordem pública Aqui constrói isso Pode demolir esse agora A morte de Nagarith em eles Ahn Imortalidade Pucarion Pode começar colonizando aqui as cidades Coloniza uma Recupera o exército Então a gente poderia pesquisar isso aqui Mas ainda vai precisar de nível 3 os recursos Para ter alguma dessas tecnologias para fazer Então por enquanto a gente não tem Fortes do Dragão Ferreiro de Itilmar É isso aqui Ferreiro de Itilmar é aqui que eu tenho que construir 6 mil Não é pouca coisa Mas acho que dá para juntar Eu não sei o negócio de entrega até agora né Ahn Talvez você seja vulnerável Vou melhorar aqui para você Eu não sei né O clã roedor Seu senhor está logo aqui embaixo 6.900 é bastante Interessante Eu não usei o negócio de entrega até agora né Nem Eu sempre esqueço de usar Tá Para que que eu usaria? Talvez para melhorar a minha relação com o Tiranog e fazer a confederação? Nah Ahn Talvez para eu piorar a relação de alguém Já sei Não Não é Skeg Como é que é o nome da facção? Agu E Moong Eles gostam do outro Porque eles estão tratados um com o outro Beleza Oferecendo nosso serviço Para agenciar um acordo comercial entre Vandred Knudson E Leif Espadasun Nossos atacadistas Distribuirão Sorrisos E incentivos Enquanto agem contra os interesses De ambas as partes Mais uma vez Nossas rotas comerciais São confiáveis e seguras Se alguém quiser usá-las Basta pagar Contudo Se cobrarmos um dízimo adicional De Vandred Knudson E dissermos que a taxa não é nossa Mas sim de Leif As relações entre as facções Certamente as lhe darão É isso que eu quero Eu quero que eles declarem guerra um no outro A minha influência Praticamente será gasta nisso Em suas viagens Ele também encontrou O reino dos elfos perdidos de Atheoloren Ele ficou chocado e espantado Com o que encontrou lá Os elfos da antiga província fronteiriça Tinham tomado um caminho Muito diferente dos elfos nobres Eles haviam se tornado um Com sua terra na floresta Tão longe dos elfos nobres de Ultuan Quanto os elfos negros de Nagaroth Depois disso Eles eram conhecidos Por seus parentes em Ultuan Como os elfos da floresta Embora os elfos de Atheoloren Não fossem hostis Afino Bar Uma reaproximação posterior Se mostrou impossível A quaisquer embaixadores Enviados de Ultuan E foram tratados com indiferença Na melhor das hipóteses Mudou-se E foram tratados com indiferença E foram tratados com indiferença E foram tratados com indiferença Aquele momento 800 para colonizar Da província ainda O que vocês estão fazendo aqui? Não é aquele clã que eu estou em guerra? Eles tem 9 povoados Será que eles pegaram o Pilar Negro também? Acho que não Acho que eles pegaram o Pilar Negro, ele está com um totem aqui dos Dos Norska, mas vamos primeiro aqui para o Pilar Negro Aqui é 2 mil para colonizar Não vai dar para fazer isso agora Só para eu ganhar tempo aqui eu vou parar de cobrar tributo em Hagraef Até conseguir construir a guarnição Eu vou deixar esses dois exércitos atacar ferro e espinho Para ver se a Morafie consegue se defender aí Que aí os dois exércitos não vão ficar paradão aqui depois em minha província Então é bem melhor que eles vão lá brigar com ela até que eles morram E depois terminem de matar Quando Finobar finalmente retornou a Ultima, ele foi soldado como um grande herói O rei Fênix ouviu o relatório de Finobar e reverteu seu decreto anterior Negrando o acesso do homem do velho mundo a Ultima A pedido de Finobar a cidade de Lothurn foi aberta a comerciantes humanos E pilotos de elfos foram providenciados para guiar as frotas comerciais Até através das abordagens veladas Aquelas raças de homens que estavam inclinados para a marinharia Não perderam tempo em viajar para a ilha continente de Ultima Para ver suas maravilhas por si mesmos Assim começou um segundo período de crescimento explosivo em Lothurn Finobar viu sua cidade de Natal se tornar a maior porto comercial do mundo e ficou feliz Isso, sai daqui, vai lá brigar com a Amoraf Não tem nada a ver com a taqueta de vocês Tá, Matheus está de prontidão, por não precisar recrutar ele Bom, se eu sair da cidade que vai ter rebelião né Rebelião é sempre bom para ganhar dinheiro Vai ficar aqui fora Carro da lua Um guarnição para você é quase obrigatório né Mas vamos aguardar Por enquanto tem uns equipos para o Pilar Negro Se tiver Skaming Hill eu vou ficar muito triste Tem vinho que dá ordem pública, excelente Tá, eles me odeiam essa galera aqui Em qualquer momento eles podem declarar a guerra em mim Os homens lagartos sumiram da competição aqui aparentemente O Clã Pestlin está fazendo ritual daqui Então ele está com essas duas cidades aqui Eu não tinha percebido isso E aparentemente, deixa eu ver até onde vai a linha aqui Tá, eles ainda estão com a capital deles Dióxio Vai ter que colonizar todas essas ruínas logo Mas é difícil Quando você está ganhando pouco dinheiro Mas é difícil Quando você está ganhando pouco dinheiro Agora tem 3 povoados Onde que está o terceiro? Tem um aqui, dois... Não tem mais nenhum Fiz confederação com algum povoado que eu não estou vendo O que aconteceu? O que aconteceu? Não tem mais nenhum O que aconteceu? Não tem mais nenhum O que aconteceu? Não tem mais nenhum Não tem mais nenhum Não tem mais nenhum Os homens caem impressionados com a graça e a nobreza da civilização dos elfos E ficaram satisfeitos com o comércio que aconteceu lá Os elfos estavam contentes de ter poderosos aliados no Velho Mundo Quando Bel Hathor morreu pacificamente de velhice, Finobar foi seu sucessor escolhido Reinado de Finobar, 2163 para o presente Com a inestimável experiência adquirida durante seu estado no Velho Mundo Finobar de Lothurn foi o príncipe mais adequado para entender essa nova era Por temperamento e experiência Estava pronto para lidar com as raças dos homens e como nativo de Lothurn Crescer com a compreensão do valor do comércio e de uma visão cosmopolita e tolerante do mundo Se o Degator foi instaurado Quem liberou eles? Nossa, os guerreiros do caos liberaram o seu Degator Como assim? Obviamente que vamos lá atacar eles Não precisa nem explicar Por enquanto a gente vai ficar só nisso mesmo, essas três cidades aqui Já está melhor que muita coisa O Rick está chegando ao próximo ritual já Mas provavelmente eu não vou fazer agora Mas eu vou salvar na hora que ficar disponível Porque se o Tyrion começar a fazer o ritual antes de eu começar a fazer Eu vou dar load, obviamente Não quero que ele faça o ritual para eu perder a cutscene Pena que eles não podem atacar outras facções, né? Bando corvo Bando corvo Ainda tem esse que está atacando a Morafe também? Não, estava indo atacar os Skavens Vamos dar ele Skavens Quer dizer, vamos dar ele Norska, né? Baixa nos Skavens para mim aí De acordo com os desejos de Bell Hathor O Conselho Governante elegeu Finubar Assim, Finubar é o primeiro rei fênix a ser escolhido por seu antecessor Alguns entre o Conselho e o Governante ficaram descontentes com essa nomeação Talvez eles achassem que tal sucessão era uma ruptura com toda tradição Mas provavelmente seus sentimentos nasceram do ciúme As ações de Finubar fizeram pouco para acabar com as preocupações De fato, nos primeiros anos de seu reinado Parecia que ele era apenas um visitante pouco frequente em seu próprio reino Pois passava muito tempo viajando pelo mundo Ih, olha lá quem chegou aqui em Ahai Um amutinho Pequenino Calma que a gente já volta aí, meu querido Inspiração do Rito Inspiração do Rito Mais Alvos Onde está esse cara aqui? Nossa, ele está muito longe Valanduil Vaga Negra Estão todos muito longe Mas o prêmio está Muito bom Tá, vamos vir aqui destruir essa galera aqui Só para fechar a província Essa eu não vou voltar Chega O poder me oferece a misericórdia Cível de Gator foi destruído Caco da Lua Vamos tirar isso daqui Enragar isso daqui A Rai está correndo isso no nível 1 Vai dar tempo de Colocar a Muralha Então vamos melhorar a questão das bruxas Dá para tentar fazer paz com ele Será que eles aceitam agora? Não, então beleza. Fazer o que, né? Pilar negro pode melhorar você, porque você está de fronteira com eles aí. Nossa maga pega reconhecimento, chance de pegar item de magia aumentada. Decreto agora, vamos botar essa aqui que reduz o movimento dos inimigos. Vai ter rebelião certeza aqui. Tem que voltar pra cidade antiga pra defender. Mas no próximo turno vai ficar estável, enquanto o Olífenar estiver aqui pelo menos. Mas como não dá, né? Ele já vai ter que voltar aqui pra bater nesses dois exércitos. Poderia pular você pro outro lado aqui, né? Tá bom saber que dá pra fazer isso. Só não dá pra recrutar ninguém agora, mas eu posso montar um exército pra você e mandar você vir aqui bater neles. E se possível também até bater aqui nas cidades dele aqui debaixo, já pra se livrar. Talvez ele transforme eles em vassalos, não sei. Acho que transformar Norsk em vassalos não seria muito sensato. Ah, os homens lagarto voltaram agora. Sei lá como, mas voltaram. Então o ritual do Morave vai falhar. O dos Skimmies, não. Os rivais de Finubar espalharam rumores em sua ausência, seus olhos sempre reivindicando o Togonofenix de que eles já foram negados. No final, as línguas rebeldes só se acalmaram quando a Rainha Eterna, Leryl, chegou sem aviso prévio em uma reunião do Conselho Governante. De pé diante do Togonofenix, ela fixou seu olhar penetrante em cada um do Conselho por sua vez. Em tons gelados, lembrou os príncipes onde suas lealdades realmente estavam. Depois disso, as críticas ao governo de Finubar foram decididamente silenciadas. para essa parte vai ficar por isso, gente. Na próxima eu vou falar sobre a viagem do mundo. Não tem muito mais para falar sobre a história dos Elfos, acho que é só mais uns 3, 2 capítulos. E depois a gente vai falar sobre a história da Lifanar. Da para defender assim. Está bem tranquilo. Vamos lá. Ok, os reforços deles vão nascer lá atrás ainda, então significa que essa galera aqui da frente vai tomar muita flecha ainda antes deles terem chance de se juntar com o resto. Vamos botar toda a Guarda-Marinha aqui na frente, porque eles são nossa infantaria basicamente. Todos os Arqueiros aqui, Piqueiros eu vou deixar vocês aqui na lateral, onde estão os Arqueiros. Amos de Prata também, temos 2 Águias para derrubar o Senhor deles. Então acho que vai ser bem tranquilo. Não vamos dar a chance deles recuarem, vamos para cima. Está todos vocês sem fugir e atire flechas. Mas vai ser uma chuva inacreditável. Vamos tropear aqui esses Bárbaros Salteadores. Vamos tropear aqui esses Bárbaros Salteadores. Vamos tropear aqui esse Senhor Femir. Vamos tropear aqui esse Senhor Femir. O primeiro exército morreu. O Senhor Femir deles aqui está até tonto, de tanta flecha está tomando. Caiu. E aí, Amos de Prata espera aqui no fundo. O Águia aqui também, enquanto eles atirem todo mundo aí. O outro ainda tem 800 Unidades. A gente tem munição ainda para isso. Vou até virar um pouco aqui a formação. Aonde vocês param para atirar aqui nesses salteadores, eles não vão parar de tirar o saco, né? É só a esperança de entregar no alcance, gente. Tem um mamute para derrubar dessa vez, é o senhor deles. Agora ficou mais interessante, ficou um mamute na jogada, né? Mais chuva de flechas. Vocês que vieram me atacar, lembre-se disso. Então, vocês atiram aqui nessa galera aqui. Vamos conseguir chegar aqui na linha de frente, o que é um feito raro já, né? Um flank aéreis aqui. Tá, o mamute, pode vir as águias e os piqueiros aqui. A luz de prata, pega essa galera aqui. Correram aqui, os salteadores. O mamute tá dando um trabalhinho para minhas águias aqui. Correu. Tá, agora esquece o negócio de não ter modo guarda. Pode seguir. Vou até acelerar um pouco aqui porque acabou a batalha né Vocês vêm pra cá, deixa que esses outros zelos de prata pegam essa galera Doze, vou pegar esse daqui Nove... Por que isso não matou ali? Ah, matou mais, beleza Aqui tem três ainda, dá pra derrubar mais alguns Por que esse daqui que tá mais perto? Seis, aqui tem trinta e dois, pega eles Oito, já sumiu Será que deu vitória heróica? Espero que sim, porque é sempre legal fazer uma vitória heróica Acelera mais enquanto a galera persegue esses restantes aqui Beleza Vitória heróica, aí sim Ok, vamos executar os prisioneiros Só faltou três unidades aqui pra eliminar os dois airspers completo Ah, esses spoilers aqui foi uma beleza hein Acho que eles se arrependendo um pouco de ter vindo pra cá agora Diz que a gente nem tinha muralha né Beleza Então nem preciso me preocupar tanto ali Autoritário Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Escassez de recrutamento Aumentou o custo de recrutamento A considerável falta de soldados Capacitados e dispostos a integrar seus exércitos Seus arregimentadores, recrutadores e diletos sequestradores Em frente das dificuldades para encontrar voluntários Tá, é... deixa eu ver Ou vai ter rebelião aqui de qualquer jeito né Na hora que eu estiver saindo então Aparentemente não Ou pelo menos enquanto o Alifanar estiver na província né Depois com certeza vai ter E qualquer coisa também tem guarnição aqui já na cidade antiga Quero voltar lá e bater nos Norsk aqui de cima agora Vamos melhorar isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Agora vamos tentar de verdade juntar os Seis mil que eu falei lá Aqui não tem nenhum tesouro perto Tem esse aqui ó Carga perdida Vamos lá Acho que só dá bônus de campanha ou batalha Pelo que eu lembro Adeus na batalha Comboio perdido Uma frota de navios mercantes com diversos itens preciosos Cruzava uma rota comercial próxima Quando sucumbiu a fúria do deus do mar Estrego um felto para o pesar de ricos mercadores e investidores À espera dos lucros da terra firme Ciente digital naufrágio Apresenta uma oportunidade rara de enriquecimento Você navega em direção da região Porém como esperado outros tomaram conhecimento do acidente Você pode seguir rumo ao tesouro Mas pode culminar em um confronto no mar Vamos ver Vamos ver É um exército bem fraco né Nem precisa lutar esse aqui Então Só mata aí e pega o tesouro pra gente Oito mil Tamanha e riqueza deriva no mar aberto Cedo ou tarde Os piratas aparecem Não tardou até que um galeão Conduzido por um almejante vampiro Um tanto beligerante Surgisse com um arsenal de canhões laterais E armas similantes de pólvora negra Bloqueando a passagem Após derrotar o flibusteiro morto-vivo Você pilhou os cofres do galeão inimigo Em seguida partiu para coletar os espólios do comboio Do comboio Beleza Ahn Vamos manter a posição Ahn Com esse dinheiro ai que sobrou Esses 10 mil Melhora gronde Aqui Aqui já está construindo a guarnição Já tem todas Aqui ainda falta melhorar a cidade Então faz o seguinte Guarnição aqui Melhora esse daqui Aqui Melhora esse daqui Na real Pera ai Cancela tudo o que eu fiz aqui Porque eu falei que ia juntar o dinheiro Agora sim Só os elfos nobres mais respeitados vestem Intumar O material é leve, resistente e mágico Mas raríssimo Tá Com esse dinheiro que sobrou ai Acho que não da para melhorar nada Que eu quero né De boa Acho que eu vou deixar o Mateus aqui Agora cuidando da Cidade antiga Fortaleza da Cidade Sotrona Tá de boa já Vamos passar o turno mais uma vez Nessa vez vai encerrar Porque o vídeo já deve estar com mais de uma hora E eu tô aqui empolgadão Ritual dos adversários fracassou Do jeito que eu gosto Depressão Oque da Pescia está com um exército aqui em cima Acessar as tropas Ah Estou pagando Qual o problema Você não vai fazer nada na minha província mesmo? Não é? Estou fazendo um minuto Desgaste, polifanar... Vamos ver o ponto que vai descer aqui, se eu tirar ele da província... Menos 3... Mas está com estabilidade de menos 1 e corrupção menos 5, então vai estabilizar... Ferro e espinho, já ponho a guarnição aqui... E aí Morafika, quer paz agora? Por enquanto vamos fingir que eu quero paz... Só por enquanto... Assim que eu começar o outro ritual ela vai declarar guerra de novo... A edição de manutenção para os arqueiros e piqueiros e para todo o restante é interessante... Melhor aqui o braço da repulsa... Ainda não dá para deixar ativada a renda aqui... Eu falei que ia encerrar no turno mas eu me empolguei de novo... Deixa eu passar mais uma vez... Só para ter os movimentos para quando eu voltar a gravar... E aí você se empolga gravando... Porque você quer fazer as coisas logo... Tipo fazer os rituais... Aí você esquece o tempo que passou... Então... Tecnologia pesquisada Os nobres de menor prestígio costumam escolher um patrono mais influente Juram lealdade à dinastia dele Beleza Tá gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já tá meio grande, né? Meio não, ele tá grande Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Dê um follow no link da Twitch que tem aí no canal Porque as lives estão acontecendo lá agora E eu sempre tô avisando no Discord Então entra no Discord se você não estiver lá ainda também O link também tá na descrição Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha da Leaf on Air E tchau